Especial Cidade Show Florianópolis e hoje nós estamos aqui na Iane Top 10 Mania de Vender Barato. Olha gente, são 50 mil itens para você aproveitar, brinquedos, utilidades, cama, mesa, banho. Olha, 90% dos produtos são 10 reais, você vai encontrar talheres por apenas 10 reais, tudo isso é 10 reais. E aqui na Iane tem muitos produtos para você aproveitar, olha gente, todos os produtos que vocês estão vendo aí é apenas 10 reais. 90% são mais de 50 mil produtos, conhecendo a loja, olha só, você vai conhecer aqui. Tem também as cortinas por metro, 10 reais o metro também. E você caminhando um pouquinho aqui para o lado esquerdo, você vai encontrar o quê? Livros, jogos, aqui tem jogos também, apenas 10 reais. Aqui também tem as bonecas, agora aqui tem as roupas infantis. Olha só que bacana, apenas 10 reais, apenas 10 reais. E aqui também tem todos os produtos que você precisa, cama, mesa, banho. Tem aqui também chinelos, tem camisetas, produtos masculinos, infantis. Mas tudo para que você possa aproveitar aqui na Iane, mania de vender barato, apenas 10 reais. O que você está olhando no vídeo é 10 reais. 90% dos produtos aqui é 10 reais. Olha só esses produtos aqui, roupas femininas, uma grande gama de produtos, são mais de 50 mil produtos. Gente, 90% deles são apenas 10 reais. Iane, mania de vender barato, top 10, olha, todos os produtos, apenas 10 reais. Você vai encontrar chinelos, chinelos com personagens, chinelos sem estampa, chinelo masculino, infantil, feminino. Olha só, apenas 10 reais, sapatilhas, tudo isso, apenas 10 reais. Iane, mania de vender barato. Atenção você dona de casa, aqui na Iane, aqui na Iane Super 10, tem produtos muito bacanas para você. Tem formas para você, tem também cestas, tem formas, tem panelas, tem frigideiras, tem muitos produtos por apenas 10 reais. Venha e aproveite, mania de vender barato é aqui, Florianópolis, o endereço está no vídeo. Venha visitar, também tem em Canas Vieiras. Tudo isso para que você possa aproveitar apenas 10 reais. Venha, Iane, mania de vender barato.